E parece que o nosso presidente Yuri Romão está mesmo determinado em modernizar a Ilha do Retiro, tá? Galera, verdade seja dita, porra. A Ilha do Retiro é a nossa casa, é um templo do futebol brasileiro, tá? É um verdadeiro caldeirão, mas precisa ser reformada. Ou se destrói e constrói uma nova Ilha do Retiro para os próximos 100 anos, ou realmente vamos ter que fazer o que está sendo feito agora, né? Retrofit. O que significa isso? Vamos dar uma modernizada naquele equipamento antigo que a gente tem, dando uma repaginada dele e transformando ele, quem sabe, no que for muito mais parecido a uma arena de futebol moderna nos padrões da FIFA, né, galera? Ó, neste vídeo eu vou ler para vocês uma matéria do blog do Cássio Zirpoli, inclusive esta matéria completa vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá? Forte abraço ao Cássio. Enquanto eu for lendo aí parte da matéria do Cássio, eu vou ilustrar o meu áudio com imagens das visitas, tá? De representantes de duas empresas que estão interessadas em caírem para dentro com o esporte, com esse projeto de reformar a Ilha do Retiro, né? E também vou colocar imagens do que foi prometido a gente e a arena lá atrás, que seria uma parceria do clube Esporte Clube do Recife, com a NGVIX, que acabou não acontecendo, tá, galera? Mas antes, vamos abrir aspas para o presidente Yuri Romão. Abre aspas. Entendemos que o clube precisa ter receitas extras, além dos contratos de TV e patrocínios, que são rendas ainda baixas para competirmos com os times do eixo sul-sudeste. A nossa ideia é que um dos pilares de sustentação do esporte para o futuro seja a Ilha do Retiro, que precisa ser remodelada. É um estádio de 85 anos. Então, está na hora de realmente ser feita uma reforma. Fecha aspas. E o presidente Yuri Romão está coberto de razão, né, galera? Já está na hora da Ilha do Retiro ser modernizada. Todos nós merecemos um pouco mais de conforto para acompanhar o Esporte Clube do Recife, né, pessoal? Nada de estar sentado no cimento, nada de levar chuva na cabeça à noite e voltar para casa todo molhado, né? Aqueles que têm carro, beleza, vai molhado no seu carro. E a galera que volta para casa de ônibus, porra? O trabalhador que no outro dia tem que acordar cedo e trabalhar. Vai chegar em casa 11 horas, meia-noite, todo molhado, vai ficar doente. Enfim, não. Isso não existe. Estamos em 2022. Já batendo 2023, necessitamos, sim, uma Ilha do Retiro moderna, moderna e com condições de receber o torcedor do Esporte Clube do Recife. Mas olha só, antes de a gente continuar este tema, você sabe quais foram as cinco seleções que mais participaram da Copa do Mundo da FIFA? Dá uma olhada. Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês. A partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Não deixa de apoiar esse projeto, tá, pessoal? Realmente eu vou contar muito com a audiência de vocês. Em 2011, no auge dos projetos voltados para a Copa do Mundo do Brasil, o esporte apresentou a Arena Esporte, que chegou a ser um desejo bem presente no dia a dia do clube. Mas que há alguns anos, depois virou apenas um pilar de campanha nas eleições executivas, já sem muito crédito. Onze anos depois, com o milionário projeto engavetado, o esporte oficializou uma nova intenção de requalificação em relação ao seu tradicional estádio, curiosamente, também próximo de uma eleição eterna. Inaugurada em 1937, com várias ampliações e reformas desde então, a Ilha do Retiro deverá passar por mais um processo retrofit, mais acessível. Retrofit é um termo utilizado na engenharia para a revitalização de construções antigas, com a modernização paralela à preservação da arquitetura original, ou de boa parte dela. Embora hoje esteja liberada para apenas 19 mil torcedores, por questões de segurança e setores interditados, o estádio tem capacidade para até então 32.983 pessoas. Ou seja, não espere ampliação, mas redução do número máximo. Que tristeza, hein? Uma Ilha do Retiro que eu já vi caber 55 mil pessoas. Mas enfim, continuando. Segundo o presidente do Leão, Yuri Romão, em declaração ao site do clube, em até 45 dias deve ser assinado o protocolo de entendimento com o futuro investidor, que poderá aguardar até nove meses, ou seja, até julho de 2023, para ter autorização da obra, que terá o acompanhamento da direção de engenharia do esporte. No momento, com recursos próprios, o clube vem reformando o setor de cadeiras centrais, com a troca de 5.460 acentos. Entre as obras necessárias na ilha, com ou sem retrofit, estão a troca da iluminação, a troca do gramado, com possível rebaixamento do solo, e mais acessibilidade nas arquibancadas atrás dos gols. Partindo deste ponto, o retrofit evolui para a melhora da experiência do público, com mais conforto e serviços à disposição no estádio. Segundo o esporte, será uma ampla revitalização e modernização. Não será no valor da Arena Esporte, mas também não espere algo tão barato para rejuvenescer uma estrutura de 85 anos, cuja última ampliação foi erguida há 15 anos, a curva Dudubê. Coincidência ou não, o esporte encomendou uma reavaliação patrimonial em agosto de 2022, com o valor do clube chegando a 242 milhões de reais. A ideia da Arena Esporte, com 45 mil lugares, surgiu em 17 de março de 2011, com a Arena Pernambuco já oficializada como palco local no Mundial. Apenas o novo estádio estava orçado em 400 milhões de reais, com toda a reconstrução dos 10 hectares do clube da Ilha do Retiro. Incluindo um shopping e um centro empresarial, chegando ao total de 750 milhões de reais. Mesmo sem assinar com o consórcio responsável, o clube acabou levando adiante a ideia da sua própria Arena. Apesar da demora, o Leão chegou a conseguir receber o aval da Prefeitura do Recife após várias mudanças no entorno, todas solicitadas pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, o CDU. Agora, para o Retrofit, serão novos documentos. O antigo projeto parou após a Engevix encerrar o contato e a empresa acabaria investigada na Lava Jato em 2014. Agora, engavetou de vez. Agora só temos que esperar o desenvolvimento dos acontecimentos e vamos torcer para que o esporte realmente tenha, nos próximos anos, um estádio de futebol, seja Arena, seja Retrofit, não importa, seja destruindo a ilha ou aproveitando o que ela ainda tem de bom para a gente poder melhorar e a gente começar a ter um estádio de verdade. A Ilha do Retiro, galera, sim, foi um grande palco do esporte. Foi na Ilha do Retiro que o esporte foi campeão de 87. Foi na Ilha do Retiro que o esporte foi campeão de 2008. Foi na Ilha do Retiro que a gente viu o clube bailar em cima, não só do Santa Cruz e do Náutico, como também de grandes clubes do futebol brasileiro. Foi na Ilha do Retiro que vimos o esporte jogar Libertadores em 2009 e lá atrás em 88, mas tudo tem seu tempo, galera. Já são 85 anos, o estádio realmente já está muito velho. A estrutura já não aguenta e já é hora de uma reformulação ou remodernização de verdade ou a demolição e construir algo novo. São novos tempos, pessoal. Pode ter certeza que, se a Ilha do Retiro fica pronta hoje, em 2022, daqui a 100 anos ela ia ter precisado de uma nova reforma ou talvez até duas, porque tem que se acompanhar o decorrer dos anos. A gente não pode ter um estádio com 200 anos de idade, pessoal. Isso não existe, tá? Mas, enfim, não esquece de deixar o teu comentário aqui, deixa like, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia, cara. Todo dia, um, dois, três, quatro, cinco vídeos por dia. Vídeos da Copa do Mundo, do esporte, dos rivais do esporte, de times de outro estado. Aqui é futebol 24 horas. Tchau, galera. E aí E aí E aí E aí